oi pessoal oi pessoal hoje nós vamos testar o lagarto e a cobra e vamos botar ele pra batalhar o meu lagarto tem um super ataque é isso aqui ó a gente estica a cauda até aqui olha como ele anda eles não tem controle não adivinha onde é que coloca a pilha primeiro vamos ver o lagarto um dois três quatro cinco parafusos paulinho você tem que escolher um vai tirar só pode escolher um vai tirar qual é esse aqui é esse aqui é esse aqui mesmo esse aqui vai abrir tem que ser esse daqui para colocar a pilha aqui em cima sim é só conseguimos abrir aqui vamos colocar uma pilha e duas pilhas tá certo o contrário tá bom então vamos fechar olha o ataque da língua ataque do que do que do que da língua da língua é uma cobra onde é que é a toquinha onde é que abre ela para colocar a pilha aqui ó aqui tem um botãozinho aqui aperta aqui esse botãozinho para ver ó papai botãozinho botãozinho ah não é aqui não é aqui ó esse botãozinho aqui ó maior tá vendo aperta aí paulinho apertou aperta e puxa aqui ó pra cá puxa pra cá esse apertou aqui puxou E descobrimos, a gente coloca aqui É ai Vamos captar outro botão Olha aqui um pedaço andando de uma cobra É um pedaço de uma cobra andando sozinha? Já morreu Pronto abrimos ai, agora vamos colocar a filha Liso na mola? É Deixa eu ver Deixa eu botar a tampinha e vamos testar Antes de fechar com a chave de fenda Calma a galerinha que a batalha ainda não começou aqui Tô vendo Ai eu posso botar as outras Galerinha ela mexe olho Ela mexe a língua também E a cobra foi embora Tem que pegar a cobra controlada Pra cima do grupo Tem que controlar a cobra, filha Mas não para o patateu Ih, empatou Volta Larga Olha só quem tá olhando Olha só quem tá olhando Corre Lúcia A gata venceu A gata venceu A gata venceu primeiro round Então agora vamos para o segundo round Galinha vamos para o segundo round Então vamos para o segundo round Galinha eu tô falando um montão já Tá falando pra trás É a lança É a corrida pra cá Tô com a cobra Vamos para o segundo round Tô com a cobra Agora vamos para a sua procura Vamos para o segundo round Bum 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 Eita! Opa Então o que que vamos fazer agora Paulinha? Vim no parquinho, ver se eles passam por todos os riqueiros, até pelo pula-pula. Olha a gente, estamos quase chegando na pracinha e os gatos estão seguindo a gente de novo. Não precisa de mão dada. O que? Precisa de mão dada não? Não. Primeiro a brinqueda escorrega, depois a balança, depois a pula-pula, tá? Três brinquedos, depois o parquinho não. Mas Toquinho, na rua tem que andar de mão dada. Primeiro a escorrega, depois a balança e por último pula-pula. Vamos lá, eles vão ter que passar. Então vamos lá. Na rua. Tem que chegar lá primeiro vez. Então tchau. Tchau. Vem Tudim. Vem papai. Tchau. 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 O que é isso? vamos testar agora no pula pula sim já foi Ah! Ah! Aaaaah! Aaaaah! Ah! E a cobra quer ir embora, hein? A cobra quer ir embora, hein? A cobra quer ir embora, hein? Ai, eu tomei aqui! Quer me pegar? Não! 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 Não, 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 não! O ferrão derrubou! Deixou o ferrão da cobra, galalinha! Não! Não, não, não! Ele foi salvo! A cobra! Cadê a cobra? A cobra quer ir embora. A cobra parou ali no campo. Cadê a cobra? A cobra! Cadê a cobra? Cadê a cobra? Cadê? Cadê a gente? Cadê o galinho? Se inscreva no canal, dê que o Jair Linho Eu posso te inscrever e te curtirar os amigos Tchau Tchau pessoal, se inscreve no canal, dê que o Jair Linho Posso te inscrever no canal, dê que o Jair Linho E não esqueça de fazer o Jair Linho Aí é lava Vou escorrer a lava 5, 4, 3 A grama é lava 5, 4, 3, 2, 1